Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Resident Evil 4 Remake que foi anunciado, aí pegando alguns de surpresa, porque muita gente achava, assim como eu, que iam mostrar a DLC do Village primeiro, e depois em outros eventos que eles iam mostrar o Resident Evil 4 Remake. E eu confesso que eu não estava muito esperando, e foi legal isso, porque pegar de surpresa algo assim é da hora, sabe? E como muitos já tinham vazado até um pouquinho, né? O Resident Evil 4 Remake de fato é real, de fato vai sair, e está aí com data marcada já. Então vamos comentar um pouquinho sobre o Resident Evil 4 Remake, e alguns detalhes, pequenos detalhes que foram revelados pela gente pela Sony, com certeza mais detalhes interessantes irão vir na frente, mas tem um fato muito curioso sobre esse jogo, que eu acho que talvez alguns não estavam esperando. Vamos comentar sobre isso aqui, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo para o vídeo. Então, vocês viram que, obviamente, a primeira coisa são os gráficos, estão muito lindos, muito mais bem feitos, e por esses gráficos, que eles são muito lindos nível de Moons Souls, a gente consegue fazer a ligação que, sim, jogo que vai sair só para a nossa geração atual de consoles, Xbox One 5, Xbox Series X e PC. Muitos não tinham a certeza, se já sair para o Xbox Series X e PC, isso sempre rola no evento ou da Microsoft ou da Sony, porque eles escrevem apenas a plataforma do evento. Então, se você está tendo um evento da Microsoft, eles escrevem um jogo assim, Xbox Series S ou X, por exemplo. Mas, às vezes, o jogo, de fato, quando ele não é First Party, ele sai para as outras empresas. Então, aqui é o mesmo caso. Apareceu ali, mas não era exclusivo. E aí, o jogo vai sair para essas três principais plataformas, e não vai sair, infelizmente, para a geração passada. Alguns jogos já estão começando, de fato, a ficar exclusivo da nova geração. Inclusive, recomendo já você seguir os nossos grupos de promoção, se você já quiser garantir o seu PS5, tá? Aproveitar o jabá aqui. A gente está apostando lá com preço oficial, jogos que aparecem em promoção abaixo do preço, periféricos, etc. Segue o nosso grupo lá, que tem muita gente sendo ajudada e muita gente agradecendo nós. Enfim, vamos continuar. Mas, isso aqui é de boa, né? A gente viu os gráficos ali. Algumas mudanças, por exemplo, na Ashley, a personagem está muito diferente da original. O cabelinho dela ali tem um take que mostra que está muito diferente. Então, eles usaram uma outra atriz para fazer. O Leon, pelo relance que a gente conseguiu ver, parece muito parecido. Parece muito parecido, é boa, né? Mas parece muito a versão original lá de 2005 do Resident Evil 4, tá? Então, o Leon não mudaram tanto, mas a Ashley, de fato, está um tanto diferente, tá? E, óbvio que o principal fator aqui vão ser os gráficos, porque eles estão trabalhando principalmente nos gráficos. Então, o gráfico tem que ser a prioridade. E a tendência é que o gráfico seja primor. Seja, tipo, um negócio maravilindo, sabe? Quase perfeito. E, aparentemente, está muito bonito. A gente consegue ver alguns personagens icônicos da franquia. É um pouquinho da Ada, a gente consegue ver. A gente consegue ver o rosto como está dos personagens. E a ambientação, que para mim foi o que mais chamou a atenção. A ambientação desse jogo, os detalhes da ambientação, a atmosfera. Resgatou bastante uma atmosfera ali meio melancólica, meio acinzentada das vilas. Então, eu particularmente achei fenomenal do ponto de vista gráfico. Agora, algumas coisinhas foram reveladas aí no Playstation Blog pra gente, o que é bem legal, tá? Algumas informações, obviamente, oficiais. Não são aí nenhum tipo de especulação. Então, né? Eles falaram exatamente o seguinte, tá? Eles falaram que Resident Evil 4 é um remake de 2005, um jogo de Resident Evil 4. Que revolucionou a franquia Resident Evil com seu novo estilo de gameplay. Ação, tiro, gerenciamento de recursos, etc. E setando ali um padrão, mais ou menos, pros futuros jogos da franquia. Que depois vão mudar pra ser o primeira pessoa. Mas que, de certa forma, segue esse padrão de Resident Evil 4. Só que Resident Evil 4 datou muito. Os controles no PC é um sofrimento, sinceramente. E agora, né? Isso aí tudo vai ser pensado pra ficar atualizado. Ele fala que o jogo foi ali desenvolvido para alcançar o estado da qualidade de arte de um jogo de Survival Horror de 2023. Que é a data de lançamento dele. Eles vão preservar a essência do jogo original. Mas, pretende mirar o jogo pra ficar familiar para os fãs da série. Enquanto também apresenta um novo sentimento pra ele. O que é isso? Basicamente, eles estão reimaginando a história do jogo. Enquanto mantém a essência da sua direção. E mordeniza os gráficos. E melhora os controles, graças a Deus. Para um padrão moderno de jogos. Beleza? Ou seja, isso aqui chama muita atenção pelo fato de que é a reimaginação da história. Tá? O jogo não é como, por exemplo, foi o remake de Demon's Souls. Que eu falo como padrão porque é um remake bem atual e muito bonito. Que foi um remake exclusivamente gráfico. Ele é algo mais pra um Final Fantasy 7. Que reimagina a história. Sabe? Modifica algumas coisas e reimagina. Ou Resident Evil 3, tá? Então, eles tiveram coisas que eles mudam na história. Pra poder deixar ela mais atual. Beleza? Então, vai ser uma história um pouco diferente da história do Resident Evil 4 padrão. A gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Bem, o fato é que a gente não precisa ficar mega preocupado. Porque também não é uma mudança brusca da história. A princípio, pelo menos. A história até agora, que eles comentam aqui no blog. É o resumo da história padrão do Resident Evil 4. O tempo que se passa depois de Raccoon City. O Leon, que foi um dos sobreviventes. Ele foi recrutado pelo presidente. Pra resgatar a Ashley, que é a filha do presidente. Ele chega nessa vila. Onde tem alguma coisa acontecendo errada com os moradores dessa vila. E a história segue o seu padrão de Resident Evil 4. Então, o plot é o mesmo. Obviamente, que eles não iam mudar o que é o núcleo de Resident Evil 4. Mas, eles vão reimaginar algumas coisas. E aí, que começa mais ou menos o medo. O que vai ser essa reimaginação? Porque, por exemplo. A reimaginação do Resident Evil 2 Remake. Ela é muito boa. Ele foi feito muito bem. Ficou muito perfeito. Pra mim, é um excelente jogo. Agora. A reimaginação. O remake. Do Resident Evil 3. Ela já não é tão legal. E aí, a gente fica um pouquinho no pé atrás. Por quê? O que aconteceu? O Resident Evil 3 Remake. Ele é um jogo. Um remake. Do 3. Mas, ele é um remake com menos conteúdo que o terceiro jogo. Ou seja. Tiveram várias partes. Do mapa. Do Resident Evil 3 clássico. Que foram cortados no remake. E isso é muito ruim. A gente não tinha, por exemplo. A torre do relógio. Inimigos e chefes icônicos ali. Ou um pouco icônicos até. De certa forma. Mas que faz falta, né? Um remake era pra ser uma evolução. E não uma devolução em questão de conteúdo. E, no caso. Devolução é incrível, né? O vocabulário. No caso, né? O Resident Evil 3, ele recebeu uma certa crítica. Um certo estranhamento dos fãs. Muitos não acharam o jogo tão incrível. Não gostaram tanto. Porque, por causa justamente de cortar conteúdo. Que é algo óbvio. Ruim. E aí que vem essa questão da reimaginação no Resident Evil 4. Será que essa reimaginação da história vai ser a mesma pegada? Eles vão cortar coisa? Eu acho que não, tá? Eu falo por que que eu falo que eu acho que não. Pelo fato de que... Eu acredito que eles ouviram o feedback. Eles viram que a comunidade não ficou satisfeita. Nada com o Resident Evil 3. Muito diferente do que com o Resident Evil 2. Que tinha os conteúdos mais certinhos. O 3 tinha o conteúdo cortado. Então, eu acredito que eles vão ouvir esse feedback. Sabe? Eles vão ouvir o feedback dos fãs. E não vão cortar conteúdo. Então, a reimaginação. Eles devem de fato mudar uma coisa ou outra. A ordem de acontecimento. Talvez, colocar coisinhas ou personagens novos. Chefes novos. Isso é da hora. Mas, mantendo a quantidade de conteúdo. Ou adicionando mais conteúdo. É o que eu espero. E é o que seria o padrão do remake do 4. Enfim, estou bem animado. É um jogo que eu curto pra caramba. E ver o remake dele é lindo. Nesses gráficos, então, maluco. Tá maravilhoso. Tá um wonderful o negócio. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês vão gostar desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. E tchau.